Bem, queria só colocar, falar um pouco daquilo que nós falámos na semana passada, mas depois é a continuação, e alguns irmãos não tiveram a semana passada cá, tá? Então, nós falámos a semana passada, começámos a falar, ou mais uma vez, falar do tema a salvação, e nós falámos a salvação quando ela acontece nas nossas vidas, e tivemos aqui aquele monitor, o monitor médico, que eu trouxe a semana passada, para que nós pudéssemos entender o que é a vida sem Cristo, a morte, a vida sem pecado, e quando nós temos vida em Cristo, agora com a vida em Cristo, que foi Ele que atribuiu, foi Ele que nos deu, para a sua glória e exaltação, é que nós somos fãs. Nós falámos, isso chama-se, na palavra sua justificação, e nós vemos o texto de Efésios, que diz, e muito ricoficou, e estávam vós mortos em ofensas e em pecado. Bem, foi isso que nós estudámos a semana passada, e hoje, nós vamos falar de santificação. Após terem sido justificados da condenação, após terem sido salvos da ira de Deus, agora em Cristo, sendo uma nova criatura, se temos vida em Cristo, alguma coisa na nossa vida há de enfrentar essa vida que nós temos em Cristo. Então, essa vida que nós temos em Cristo, é agora há de revelar atos e coisas que vêm da parte de Deus. Muitas vezes nós não pensámos nisso de uma forma muito concreta, e achámos que o que importa é ser salvo, o que importa é não estar mais ligado com a oração e ir para o inferno. É claro agora, irmãos, que isso é muito importante, isso é fundamental para as vossas vidas. Nós estávamos mortos e nascemos condenados ao inferno, a recolher os nossos atos de injustiça, e Cristo também preso pelos nossos pecados, e agora temos vida em Cristo. É claro que é importante. A questão que se põe, e que se coloca muitas vezes, e que percebe que se coloca na vida de todos nós, muitas vezes é, como é que eu sei que isso aconteceu na minha vida? Como é que eu sei que isso está a passar na minha vida? Como é que eu sei se eu sou salvo ou não? E há um pensamento geral que é mais ou menos assim, e se eu crer o suficiente, se eu achar o suficiente, se eu procurar dentro de mim o suficiente, se eu estiver realmente convencido disso, então é porque eu sou salvo. Irmãos, isso é a coisa mais idiota que pode existir. É alguém pensar na salvação da sua alma, que é eterna, no lugar eterno do sofrimento, de condonação por Deus, pelos pecados, e no oposto, o lugar de vida eterna, a consolação celestial e eterna com Deus, baseado naquilo que a pessoa acha no seu coração. Irmãos, se eu for analisar a minha vida, eu vou achar sempre o seu bom jeito. Eu, ontem, ontem eu tive um pequeno peito com a minha esposa, foi um momento fantástico, e nós estamos a conversar e disse assim a Sónia, qual é a coisa que tu gostas menos em mim? É aquelas perguntas que os maridos pedem às esposas para não fazer nunca, não é? Porque é, fica difícil, não é? O Steve Harris já, não é? Já estás a rir, eu aguento a tudo sério. Como é que a gente me espolou a dar uma pergunta besta, não é? Eu não vou dizer qual foi a minha resposta, porque foi um momento privado, mas é claro que na mente, na mente dela, ela está à espera de uma resposta e eu estou à espera de outra pensar em outra coisa. Porque quando nós analisarmos a nossa própria vida, nós temos uma situação para o que nós fizemos. Nós acharmos... Nunca ouvi ninguém dizer assim, eu sou uma pessoa de má índole, eu tenho a intenção de fazer mal. Nunca ouvi. E a Bíblia disse que todos temos. Nunca ouvi uma pessoa... Nós já ouviu-se crentes, piedosos, Paulo disse, o mal que quero fazer está comigo, o mal que não quero fazer está comigo, e o mal que quero fazer não está, não é? Paulo diz, nós, que o crente e piedoso diz, eu sou pecador, eu estou... a minha vida é uma vida... porque se não for a graça, a misericórdia de Deus, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno, o crente e o pecado não existe. Mas de qualquer maneira, o seu coração vai sempre mostrar que é boa gente. Estou certo ou não? Você olha aliado no espelho da sua vida, e você sempre arraja de uma maneira a dizer, ah, eu até, não sei o quê, eu tenho um bom coração, gosto de fazer bem as pessoas, eu trato bem as pessoas. Não faço mal nem aos animais, porque são situações que nós usámos nós, atualmente usámos. Uns mais que outros, percebo que alguns em nossa escola... Uns mais que outros, mas de alguma maneira, nós temos a tendência, por quê? Porque a palavra tem que o nosso coração, é o dia doce. Você sempre vai recordar um momento de alguma coisa que você fez bem a alguém. Ou não? Você começa a pensar, você lembra sempre momentos que você fez bem a alguém. Baseado nesse momento que você fez bem a alguém, você diz, eu até faço bem às pessoas. Porquê é que eu recebo mal se eu faço bem? São as pessoas muito normais. Veja o que é alguém, confiar a sua vida interna, a sua comunhão com Deus, a sua salvação, baseada na experiência da sua coração. A palavra de Deus mesmo avisa que o coração é enganoso. Nós nos enganamos. Nós convencemos de coisas que elas não são verdadeiras. Quantas vezes você já se decepcionou com alguém? Você confia em alguém e passa a alguma coisa, claro, que aquela pessoa não é exatamente o que aquela pessoa mostrava que é. Você lembra de Pedro, não é amigo? Falámos de Pedro há dias em Anquilipa. Pedro disse a Jesus, eu nunca te deixarei. Eu ia contigo até a morte. Pedro não estava a mentir. Pedro estaria a mentir. Ele ia mentir a Jesus? Não. É porque Deus conhece todas as coisas. Ele não estava a mentir. Ele estava convencido que ele iria com Jesus até a morte. E o que é que aconteceu nessa mesma noite? Vamos que o Galo cantasse três vezes e depois de eu ter sido avisado. Vamos que o Galo cantasse, depois de Pedro, ele negou que conhecia Jesus. Veja que o meu coração é enganoso. Pedro estava confiado em ele próprio no que ele faria. E depois ele não fez. Imagina que é você confiar na salvação da sua alma interna, viver toda a vida, a pensar que lá dentro no seu coração você acredita, porque eu sei que sou salvo. E no final, se a sua base de confiança, a salvação da sua alma, for essa, você vai confiar. E você se enganou todo aí. Isso não está nas Escrituras. E é muito comum em uma pessoa ouvir isso, inclusive em mensagens. Se você acreditar, se um ser, e se trove, no seu coração você procurar, os americanos dizem que ele é o seu coração. Ele é o seu coração. Não, ele não. Não, não funciona assim. De maneira nenhuma. Não é o que a Bíblia nos ensina. Há frutos e há coisas que vão acontecer na vida daquele que é salvo que elas claramente vão revelar que você está salvo. Se você tem vida em Cristo, se o Deus salvou a sua alma, se você estava condenado ao pecado e à morte e hoje tem uma vida em Cristo, há coisas que vão acontecer na sua vida que vão revelar que você é salvo. E a principal é santificação. Há atos de justiça, há atos santos, desejos por santidade, que antes de você ter Cristo, você não tinha. Há atos que revelam a santidade de Deus em nós. Salvos, uma vez, pelo Deus Santo, ressuscitados em Cristo, a maldade de Cristo, nós vamos revelar a santidade de Deus em nós. Diz assim o texto que eu pedi entre nós lêssemos. Romanos 6, 11, 18. Nós não nos importa, vamos ficar a pé. Eu sinto um pouco de barulho na sala, mas eles também têm que fazer qualquer coisa. E é uma alegria, não é? Para nós, toda esta gente. Vamos tentar aportar o tempo mais possível para conseguir com 6, 11, 18. Para que nós possamos seguir com a palavra de Deus. Amém? Diz assim, assim também vós, considerai-vos certamente mortos por um pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não podei-lhe, portanto, o pecado em vosso corpo como tal, para lhe obedecer as suas compreensências. Nem tampouco apresentei-vos os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como vivos dentro dos mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o quê? Pecaremos-se porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós, Cristo Jesus, que quem vos apresentares por cérebros para lhe oferecer lhe obedecer os seus cérebros daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que temos sido cérebros do pecado, ofereceres-vos de coração à forma de doutrina a que for-se entrete e liberes-se do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ore-nos ao Teu Deus, Pai, dá-nos o Teu favor e a Tua graça. Obrigado pela Tua palavra. Fala às nossas vidas, Senhor, te pedimos. Amém. Vós podem ficar certos, amém? Vejam o que Deus pedimos. Nós que estávamos mortos, nós que estávamos mortos e pecado, vamos poderes dizer agora. Mas agora, assim também vós considerais mortos para o pecado. Nós estávamos mortos e pecado, mas agora nós estamos mortos para o pecado. Nós não queremos ter reação para o pecado, nós não queremos reação para o pecado. O pecado não vai criar nenhuma reação em nós. Não vai ter nada a ver connosco. vivos para Deus em Cristo Jesus. Não pode ter as duas coisas. Ou você está vivo para Deus em Cristo, você ama a Deus, você quer santificar, você quer regrar o pecado, você quer fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, ou você está vivo e está vivo para Deus ou você então não está vivo para Deus e está em um pecado. Aquela santificação é a marca, claro, que eu estou salvo. Quando eu olho para a minha vida, eu preciso de ver e não levo a vez por ano, não levo a vez de vez em quando. É piado da nossa vida, o nosso caminhar, o nosso santo assentar, aquilo que nós procuramos, coisas que sejam santas. Naturalmente, o nosso coração deseja o santificar, um aborrecimento do pecado, um abandono do pecado e das práticas pecaminosas e o chegar a Deus. E quando eu olho para a minha vida e vejo isso, eu posso saber que eu sou salvo. Não porque eu acredito no meu coração, não porque eu penso na minha cabeça, não porque eu reporto a uma data, mas porque diariamente na minha vida há marcas, o Espírito Santo que Deus habita em mim e eu cada vez me santifico mais. Eu estou a falar do meu irmão, por causa do fato que cada um de nós precisa de se analisar a si próprio. Você precisa de saber que está salvo, não porque você tem uma ideia de que você está salvo, não porque você crê no seu coração, não porque você acha o que alguém lhe disse, mas porque diariamente na sua vida você pode ver marcas disso. e essas marcas na sua vida de santidade lhe revelam que você tem ou não uma eternidade com Deus. Irmãos, marcas de santificação na nossa vida hoje ou a pregação hoje sobre santificação ela é muito vaga e é muito leve comparado com aquilo que acontecia no período após a reforma a igreja do primeiro século nós fazemos hoje um montão de coisas que elas são nem só para cá nem só para lá a gente acha que não faz mal a gente faz várias coisas e como é que tem arcos hoje de que ainda não importa muito a gente acha que as pessoas são mais aglomadas muito do ego e acha que na final vai dar tudo certo por causa de uma cultura hoje imposta para uma sociedade em que todo mundo tem que aceitar todo mundo em todas as coisas eu vou dar um exemplo eu trouxe um exemplo aqui que nós podemos ver aquilo que eu estou tentando dizer a nós e a gravidade o risco que nós corremos hoje nós estamos hoje aqui e temos um exemplo aqui que tem o Gabriel e a Eva que são irmãos e eu vou trazer uma foto aqui todo mundo lembra disto quem tem filhos lembra disto é muito típico na nossa época ainda é os sapatinhos os sapatinhos azuis então a gente vai dizer que eu tenho um presente ao Gabriel e aqui não sei se eles tiveram sapatinhos mas hoje já não se faz tanto isso mas era muito comum todo mundo sabe que é isto todo mundo percebe aqui é menina e ali é menino está claro evidente não sabe já se sabe que é menino e menina até antes de nascer porque tem um sistema que se chama ecografia que é o eu queria dizer em inglês porque eu queria dizer outra coisa eu queria dizer outra coisa eu queria dizer outra coisa na verdade eu 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 aprecio muito a ultração porque no meu no meu trabalho eu trabalho muito com equipamentos de ultração e é muito pensado aqui eles fazem agora ultração com 3D com o som com tudo e é possível desde o último de ter a realidade mas isso faz-se ultração até para até fazer cirurgias etc vocês não sabem agora faz-se live e fica literalmente no mesmo momento já a fazer a cirurgia a ultração está a trabalhar e os restos podem ver até para monitores tudo o que está a acontecer mas inicialmente irmãos quando o Tiago há 12 anos atrás ou a 13 antes do Tiago nascer o Tiago tinha quase 13 nós a ecografia era muito mais para saber era muito mais para ver o bebê hoje se faz com muitas outras coisas mas antigamente era mais para isso então eu lembro de um dia que eu nós e eu e a Sonia estivemos em Portugal nós tínhamos seguido não queria saber se era menino ou menino eu vi uma surpresa e eu lembro perfeitamente pelo médico ter entrado na sala viu a ecografia entrou na sala e disse sim e diz ele assim claro é menino e nós olhámos para o médico e dizemos que a gente não queria saber e ele disse assim olha eu posso me ter enganado ou seja já todo mundo entendeu porque é que não é sem ter enganado muita conversa mas os irmãos já entenderam porque é que ele não se podia ter enganado não é porque estava qualquer coisa na ecografia que não podia ser a Sonia todo mundo entendeu então não estou a ser ordinado a realidade é essa não é era claro que era podia pôr os sapatinhos azuis porque se fosse ao contrário era poder ter enganado mas ali não tinha bote era o bote para o sapatinho azuis porque era menino isto da lei ou rapaz não é a ideia hoje irmãos 13 anos depois já na época era hoje é muito mais estamos aqui agora com o sistema que estamos a viver é que a realidade desta foto e estão com vocês a olhar sobre a raça e eu vou para a foto todos para perceber o que é que eu quero tentar dizer vamos lá olha para a foto todos a ideia é que não é mais esta a ideia mas é esta a ideia perceberam o que é que eu quis fazer nós não temos mais a ideia deixa eu voltar atrás nós não temos mais a ideia de que é rosa e azul para termos uma ideia cinzenta não é bem bem menina não é bem bem menino a gente já sabe bem o que é que é porque o dia vai estar que vai falar o que é que é não existe tal coisa não existe tal coisa é a abominação é a anomalia é fora daquilo que Deus determinou o problema irmãos hoje não é o problema o problema mais grave hoje da nossa sociedade neste aspecto não é a homossexualidade a homossexualidade já existia mesmo hoje já estava na vida desde lá aos tempos antigos já Deus abominava o homem receitava como homem diz no livro claramente tá essa abomineração que o homem deita com o homem está no mesmo nível do homem receita como animal tá no mesmo nível da escritura Deus condena é pecado homossexualidade o problema hoje não é a prática da homossexualidade é a aceitação geral que é o que vem rolar ao ponto da gente não mais ter certeza se é menino ou se é menina nem por causa da parte física que nasce nele ter uma parte física claro amigos que mostra se é menino uma pergunta que tão certo é que desde de niños la gente mucha gente que eu conozco dicen que eles já o traem que são assim eu conozco os niños que actúam como niñas são niños e eles actúam como niñas então eu observo e eu digo a mamã ouve o filho está como uma normal está actuando como uma menina porque o filho faz coisas como meninas expressão eu não entendo se o filho não nasce normal mas o que é o que é de 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 verdade não na verdade embora não o tema da mensagem esta era só uma ilustração mas deixa eu não esquecer irmãos a homossexualidade é pecado o grande problema da sociedade hoje é a aceitação geral de que não se sabe o que é o outro problema agora porque é que uma criança pequena tem ações que seriam características do sexo contrário porque é que isso acontece irmãos nós nascemos todos com uma natureza de caminosa tem criança que não se acolhenta a se bater os outros há criança que desde pequenos começam a mentir e mentir e mentir e mentir e mentir e é uma coisa doida é uma natureza pecaminosa que vai gerar sempre o ponto de caminoso se não for esse é outro irmão se não for esse é outro o que é que se fazia antigamente quando nós que todos estamos aqui acho que todos estamos aqui não sei bem tirando a poláudia imestível que são um pouco mais novos e ir lá a irmã a Maria mas quem era a minha idade para cima quando a gente portava mal em casa a gente era fugir severamente apanhado mesmo mentia apanhado colher de pau é mas mentia apanhado fazia qualquer coisa errada até um acidente a gente apanhava até com os acidentes partiu o bicho sem querer jogar futebol e a bola era furada e era uma coça mas não é assim não é fazer coisa errada apanhada o que é que a gente faz hoje a criança está tendo um comportamento errado eu não estou usando para lhe bater mas também não estou usando para lhe bater ah mas o comportamento errado seja qual for ainda que seja o comportamento de uma outra não a gente tem que esperar para ver que é um problema psicológico porque talvez nasceu o sexo errado a gente pelo amor de Deus só falta acusar Deus chegou ao ponto só falta dizer é que Deus deu o sexo sem nada à criança o outro disse assim eu sou um homem preso no corpo de uma mulher e o outro disse eu também já fui depois nasci vou repetir o outro disse eu sou um homem preso no corpo de uma mulher e o outro respondeu e eu também já fui assim depois nasci eu já fui preso no corpo de uma mulher era a minha mãe depois nasci gente por um problema eu estou a minimizar a questão Deus nos ajuda e temos responsabilidade com essa questão é uma questão grave é uma questão séria é um pecado porque é que ela é tão séria porque é aceita pela sociedade porque hoje é esse exemplo é por isso que é grave eu não estou a dizer que a homossexualidade não existia está ao lado dos tempos bíblicos a questão não é que ela existia ou que não existia a questão é que hoje é aceita a criança nasce e os pais ficam à espera de saber o que é que ela é a ecografia não vale nasceu claramente físico não vale vamos esperar para o comportamento é começar a corrigir o comportamento desde pequeno irmãos está a brincar com coisa errada chama a criança e começa a trabalhar com ela agora deixá-los correr e crescer o mal para depois aceitar generalizadamente tem que ser corrigido eu não estou a dizer que tem que bater como nos tempos antigos nós fazemos e apanhá-los e não nos morreu hoje acho que foi eu saio outro dia que eu apanhei quando era criança e hoje sofro um problema que chama educação porque é hoje vai desenvolver problema daqui vai desenvolver problema da colar irmãos é engane satanás gente a palavra só para não tirar a palavra do filho está escrito aceito como incentivam é como incentivam é incentivam é sim você sabe onde é que o problema na nossa aceitação geral e não é o tema da mensagem eu vou ter que voltar a mensagem rápida sabe qual é o problema dessa aceitação geral é irmãos nós não temos mais os papéis definidos na sociedade nem os casais cristãos ou poucos têm um homem é um homem uma mulher é uma mulher e tem que ser bem definido isso é bem diferente eles criam os bem diferentes com papéis diferentes funções diferentes até no casamento na casa no bar na sociedade no todo lugar o que é que eu quero dizer por exemplo é tudo com tudo a gente pôs o homem a fazer o papel da mulher a mulher a fazer o papel do homem ora se um homem um homem e uma mulher se for a contar um homem e uma mulher são diferentes papéis diferentes funções diferentes mas se este fizer a função deste e este fizer a função deste tal que vale ser dois ou dois fiz-me entender o que quer dizer é uma condição do bem que estou conseguindo não é que tem este problema da aceitação geral porque o pecado sempre existiu a aceitação geral é esta o homem e a mulher tem papéis e funções diferentes características diferentes físicas diferentes até fisicamente não somos diferentes mas pega-lhe um homem e faz dele uma mulher pega-lhe uma mulher e faz dele um homem não no sentido de homossexualidade no sentido de inverter os papéis a mulher começa a agir como um homem porque o homem não é capaz de ser homem e o homem tem que agir como uma mulher porque a mulher não é capaz de ser mulher eu estou a falar no geral irmãos no sociedade geral não estou a falar que eu sou um dos primários homossexual eu estou a falar no sentido eu sou um geral o que é que acontece na geração da frente já não importa mais a criança já não sabe qual é a função do pai e a função da mãe via a mãe vai lutar com o seu pai e o meu pai vai fazer a função da mãe cresce nisso não dá eu vou contar para quais crianças não dá para aquilo não dá eu chego ao ponto que eu estou confuso não dá mais nem entender qual é a diferença aí está de baixo entre os homens e as mulheres é a mesma coisa depois da geração da frente que é aquela que está a vir agora os pais interpico à espera o que é que eles vão ser e ainda incentivam a ser o contrário porque um dia um menino pegou numa boneca da irmã já vai incentivada a ser aquele e mesmo corrigir e dizer isso é de menina não vai automaticamente ser não é por isso que vai acontecer mas devemos produzir a criança para aquilo que é de menina a menina deve ser fornida procurar a menina a menina vista fornosa procurar que a menina faça coisas de menina e o menino deve procurar coisas de menino então o amante deve ajudar a filha a ser mas a mãe tem que ser o meu e o pai tem que ajudar o filho a ser o homem mas o pai tem que ser o meu fiz-me entender coisas mas femininas necessárias eu não sou irmãos a menina que está a falar não é tornar as crianças por criança bruta mas capaz joga o futebol gente vai fazer qualquer coisa ativo físico vai fazer hype e menina vai fazer coisa vai tomar chá não é outro dia a minha filha chamou para tomar chá tinha uma mesa pequenina e umas chaminhas muito bonitas e tal e ela pôs água na coisa você viu o chá não é o chá eu bebi e disse é o melhor chá que eu já bebi e ela olhou para mim e disse Daddy it's work pai é água mas vou fazer aquilo com ela porque ela é uma menina se o meu Tiago me chamasse para fazer aquilo eu mirava mesmo ao contrário e ia lá fazer faca pego porque são coisas completamente diferentes começaram a conduzir o pó certo não é aceitar o errado mas vamos voltar a mensagem que eu queria ficar neste ponto irmãos nós cristãos sabemos isto que eu acabei de mostrar aqui nós sabemos que menina é menina menino é menino é clara a diferença só que nós sabemos que a sociedade transporta com cinzento que ninguém se entende ninguém é mais nada mas deixa-me dizer uma coisa irmãos enquanto nós que estamos nesta sala e um de nós tenho melhor certeza tem dúvidas em relação que isto está errado e somos capazes até de criticar e bater o pé e hoje os evangélicos têm batido muito o pé em parte só uma parte que outra parte têm aceitado a nossa sexualidade mas aqueles que têm batido o pé eles têm batido o pé com o nosso bispo e têm dito não se Deus queres nascer menino é menino se Deus queres nascer menino é menina e não pode passar daqui não pode haver essa confusão desse cinzento por outro lado o nosso cristianismo irmãos hoje de uma maneira geral é tão fraco nas outras áreas todas eu não estou a falar em duas partes aqueles que aceitam a nossa sexualidade não têm nem salvação não tem cabimento mas dentro daqueles que aceitam que a nossa sexualidade é pecado e percebem que é pecado e menino é um menino uma menina é uma menina são tão firmes nisto mas falhamos e com o resto em que a santidade não é desígnia irmãos assim como uma menina é menina e o menino é menino se você é salvo você pratica claramente obras de santidade que diferem da sua vida anterior a santidade é a marca nós fazemos uma coisa toda assim acinzentada na nossa vida cristã você faz as coisas que o mundo faz você ouve as coisas que o mundo ouve você visita os locais que o mundo visita você faz tudo que o mundo faz lá fora mas depois vem à igreja e acha que é santo acha que é salvo e o que a semana toda é um imóvel você a semana toda faz tudo o que mostrava lá fora mas no domingo pela manhã nós viemos para a casa dos santos bonitos e somos santos e só porque viemos à casa dos senhores já achamos que está bem nós andamos com o pé na igreja e outro no mundo isso é tal e qual é isto que para nós eu trouxe imagens do menino e da menina aqui porque eu já sabia que ia atrair a nossa atenção eu não queria ter a ter ele tanto mas também que atraiu ainda bem agora eu queria transportar isso para o que é espiritual se você é santo a sua vida é marcada ela não pode ser igual ela não pode ser qualquer coisa você não pode fazer o que o mundo faz você não pode ouvir o que o mundo ouve você não pode fazer as coisas como o mundo diz tem que haver santidade santidade nas nossas vidas santidade na nossa casa santidade no nosso caminhar no nosso andar no nosso assentado no nosso montar revelando a glória de Deus e sabe o que mais tem? no final disso você não precisa procurar o fundo do seu coração se você crer o suficiente para ser salvo você vê a arte de santidade na sua vida você busca de Deus você não lê mais as coisas do mundo você não lê a Bíblia você não ouve mais as coisas do mundo você agora ouve a palavra de Deus você se identifica e constrói a sua alma em um presente bíblico profundo você não comporta mais com as coisas do mundo você não entra mais em lugares comuns que você estava antes quando você estava no mundo porque você ora uma nova criatura é de ser claro e evidente nós hoje nós pregámos um cristianismo muito fácil ele não é fácil gente Deus nos ajuda ele nos fortalece o cristianismo é prazeroso nós temos alegria de servir a Deus é um prazer servir o Senhor é um gozo maior que eu já experimento na minha vida é servir a Deus ontem quando estava me arrancava o marco com a minha esposa e disse olha a seguir a Deus primeiro com Deus e ela sabe a alegria que eu tenho em Deus a minha alegria está contigo isto é a hora e é a minha alegria está com ela sabe porquê e com eles também mas eles são consequência sabe qual é o problema é que eles vão embora certo mas tu quer isso vão crescer e vão embora mas elas são as pessoas são três o irmão Suda eles são a função e elas são as criadoras elas são as pessoas são três é verdade eles não ficam sempre naquele tamanho eles vão crescer e vão embora então o meu prazer maior é Deus seguir novamente é ela porque os pequenos eu gosto eu amo os últimos mas a gente já trata de uma maneira que a gente sabe que a gente tem que avançar o mesmo que fizermos ao dos nossos pais o mesmo que fizermos aos nossos pais mas há claramente um prazer e uma alegria de servir a Deus acima há produtos mas há mais a Deus muito mais a Deus há um prazer de servir a Deus há um prazer de destacar de dizer sound há um prazer servir a igreja servir a Deus servir a igreja ou servir a igreja servir a Deus eu amo a igreja eu amo a nós Mas, no cristianismo Não é uma coisa cinzenta que você faz de qualquer maneira Não é uma coisa que você faz sem custo É prazeroso É uma alegria Mas é com custo É negar muitas vezes a nós próprios É ter muita vontade de fazer qualquer coisa Que não fazerem Porque nós amamos a Deus E sabemos que Deus quer o que é santo É negar prazeres da carne Muitas vezes É negar muitas vezes o que os nossos olhos querem ver O que a nossa boca quer dizer É negar muitas vezes a nossa disposição Para servir o Senhor Negar de coisas que às vezes Troca de valores Irmãos, nós vivemos numa época É o que lhe gosta de uma pergunta Porque é que se há uma mágima das duas pessoas Porque Deus é mais afetado por mim do que a minha esposa Porque Deus quer Deus Também Foi Deus tudo Também Também porque foi Deus que é Deus Sim, também É, violou-me a Deus Eu vou lá Mas a gente Ah, é Foi Deus Foi Deus também Também porque foi Deus que é Deus Também Mas é, Deus é mais importante Irmãos, nós vivemos numa época Em que o pecado Ele é posto muito do levo De uma forma muito superficial Como uma coisa para evitar Irmãos, nós hoje temos descaramento O pior é que eu estou a falar dos evangelos Mas nós Estou a falar dos uns lá fora Mas os lá fora já disse Irmãos, é outra coisa Estou a falar de nós Nós chegávamos ao ponto De querem entender Porquê é o nosso próprio pecado Irmãos, para mim é um absurdo E vou-me dizer mais Eu já fui criado numa época Que era assim Eu fui criado numa época Que a igreja já passava tempo A explicar porquê é que o crente Não pode pecar Isso é um absurdo Eu não vou explicar assim Porquê é que você não há de pecar Eu vou dizer para não pecar A Búblia diz Para nós Fazermos determinadas coisas É para fazer Não é como explicar porquê Não se contamine com as coisas do mundo Pronto Mas porquê A pessoa não faz mal Porque não tem para ele ir aqui Não tem para ele ir para lá Não é para ir Não é para fazer Porque eu me disse E pronto Irmãos Eu preciso é Já Que tinha que se explicar aos jovens Porquê é que eu juntos Iam ter sexo Novos casamento Já é sobre a série Não sou tão bem Assim como é Não, irmãos Há 25 anos atrás 25 anos atrás Já a igreja se preocupava Que tinha que se fazer Um esclarecimento aos jovens Porque é que Não Só podia ter sexo Ao seu casamento Irmãos Porque é pecado Porque a Búblia diz Que não é para ter Ponto Fica a explicar o quê É pecado Porquê Porque Deus disse E você diz Pessoal Não pode ser assim Porque as pessoas vão aceitar O problema dela Deus é Deus Ele determina Mas o que ele quer Mas o que ele quer Exatamente 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 Por isso a Búblia diz Exatamente Agora se você ser assim Mas não estão bem A seguir A seguir A esta frase Esta frase Ponto ser Não se vai fazer Porque É pecado Deus disse Que não fazer Agora você pode ir mais além E dar uma explicação Sobre saúde Uma explicação Sobre relacionamento Pode Pode Mas tem que ser Muito mais abaixo Muito mais cá para baixo E é uma série de coisas Que se pode fazer Para comer Mas a ideia É ensinar as pessoas Que é pecado Pronto Estão a fazer entender Irmãos Na época que eu fui criado Do adolescente Não voltava Livros da igreja A explicar porquê E muito pouca pregação A dizer É pecado Chega Deus não quer Mas porquê Nós vivemos na época Não é uma época assim Irmãos Em que tudo tem que saber Porquê E fala Nós até falámos mais Para as nossas crianças Quando eu era criança Em nós A minha mãe falava A minha mãe falava E obtecia-se Hoje tem que se dar Uma explicação filosófica Porque é que Eu não sei o quê Porque o pai disse não E porque a mãe disse Não Acabou Acabou A professora fala Na escola E ninguém não obtece Porquê Porque tem que explicar Porquê Vocês têm que ficar atentos Porque vocês precisam Ter boas novas Vocês têm que ficar atentos Porque a professora falou Calou louca Irmãos Você pode dizer assim Que o pastor Hoje está Está cheio Não estou Nós não estou Coração Que não estou Mas é uma sociedade Que nós vivemos assim Que tem que dar Demasiada explicação A gente explica Ela não pode fazer Talvez E não pode Porque não pode A Deus disse Que é pecado É para viver A santidade Ele não tem que nos explicar Porquê E ela é Deus Assim só Ele tem que explicar Os seus filhos Porque é que a hora de comer É aquela Porque eu sou o pai Eu não Deus muito menos Tem que nos dar explicações Por aquilo que ele quer Porque ele é Deus Ele é santo Chamando-se a viver em santidade E se eu não cheguei a mão E olha a mesma coisa Se você é salvo Você deseja viver em santidade Porque você deseja A viver em santidade Essa é a marca do cristão A marca do Senhor A santidade O pastor olha Quase a sua vida E você diz assim Eu sei que eu sou salvo Não porque eu acho No meu coração Não porque alguém me disse Não porque um dia Eu guardei a mão Ou fiz uma oração Eu sou salvo Porque eu tenho Vejo Marca de santidade Na minha vida E eu vejo Que eu quero cantar De Deus Eu tenho um pastor Que dizia assim Às vezes eu quero Engolir um sapo E tenho Não Às vezes eu quero Comer um peixinho E tenho que engolir um sapo Ele dizia isso Por várias coisas Ele dizia Eu talvez Quero comer um peixinho E tenho que engolir um sapo O crente é esse Que às vezes Apetece comer um peixinho Um peixinho do pecado Um peixinho do mal Um peixinho do erro Uma coisa mais cómula Mas diz Eu vou engolir um sapo Porque eu quero Seguir à banda E amar Eu amo a Deus E faço por amor Sabe o que é que há tanto Problema de Deus Sem pegar em nada Nem ninguém aqui De maneira nenhuma Falava de mim Se quiserem assim Não vou pegar ninguém Sabe o que é que há tanto Há tanto Problema no casamento Em tantos casamentos Em tantos lugares do mundo Em toda a vida Tem problema de casamento Sabe o que é nós Por causa do Simples fato De que todo mundo Quer uma coisa Para si Nesse casamento Quer uma explicação Para si Quer uma coisa Focada em si Fomos ensinados A viver Completamente focados Em nós O quanto Eu posso tirar Deste casamento O quanto Eu posso tirar Deste casamento O quanto A outra pessoa Enrede Sem perceber Que nós Temos que nos Submeter Uns aos outros Dizem a escritura Há vontades O outro Há vontades O próximo A vontade A vontade Do próximo Tem que ser mais Deputado Para mim Do que a minha Já faz um plano E quer fazer Uma coisa Uma melhor coisa Que eu já estou a olhar Para a outra pessoa E se a gente Ah mas a gente Dizer assim Eu não vou fazer Porque a outra pessoa Quer fazer uma outra coisa Diferente Não há problema Com Deus É a mesma coisa Eu tenho a minha Vontade Mas eu olho Para a vontade De Deus E digo Eu vou fazer A vontade De Ele Não porque é melhor Para mim Porque eu amo Mas é melhor Para mim É claro que é Mas é porque eu amo A primeira A segunda A primeira A primeira É essa Primeiro É querer saber Por que é isso Por que é aquilo Em vez de obedecer A palavra de Deus Não obedecer A outra É Não entender Que nós obedecemos A Deus Por amor Porque você ama A Deus Não se obedece A palavra de Deus Isso me amais Para nós Mas vamos ver a Deus Então você se santifica Porque você ama A Deus Não é porque é melhor Para si É claro que é melhor Para si Mas vai haver alturas Em que o pecado Vai aparecer bem melhor O pecado A gente parece bem melhor Para nós Se não vejo o seguinte Você amanhã Vai trabalhar E chega a estar no trabalho Você chegou ao trabalho tarde E o que é que aconteceu O melhor para si Quando a verdade Você adormeceu Ou 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 você pediu Um amigo E se trouxe o seu conversário Uma coisa qualquer Mas é muito mais fácil Você chegar lá E dizer assim Você não imagina O tránsito Que o apanhete Não parece melhor Para si Do que você ter que dizer A verdade Olha eu adormeci Olha eu Olha eu Destraindo Fica feio Não fica Aí você Já o tránsito E você está Contado o tránsito Aquele carro Que estava a avançar Antes de si Já um lombaréu E que você também O tránsito Você sabe o tránsito Mas você chega lá E se vê o tránsito Você resolveu o seu problema Agora venha me dizer Que o fome É mais agradável Para si Você ter dito A verdade Ou a mentira É mais agradável A mentira É mais fácil A mentira Muitas vezes é Nem sempre Mas muitas vezes é É por isso Que muita gente Se mentir Se mentir Não trouxer consequências Não é pecado É pecado É pecado Porque é pecado Porque Deus É o Deus de verdade E abomina A mentira E como tal Chega no local Para baixo E diz Olha eu Dormeci Demorei mais Deu para o café da manhã Outro Cheguei a conversar Não sei com quem Olha parei Para ter um telefone Eu estou atrasado É muito pior Mas amar a Deus É fazer isso Amar a Deus É dizer assim Eu vou fazer Porque Deus odeia a mentira E porque eu amo Eu não vou deixar Que os meus lábios Prefiram alguma coisa Que seja a dominação Ao meu Deus Isso é que é amar a Deus Isso é uma marca de santidade Quando nós estamos dispostos A pagar o preço Por essa santidade Quando nós estamos dispostos A pagar o preço Por aquilo que é de Deus Eu esqueci de pôr a imagem Que eu queria trazer Esta imagem Mas podemos fazer isso Mas não Você vê o mundo E a cruz Nós hoje imaginamos A nossa vida Que está assim Um lado aqui E o outro lado Estamos aqui Às vezes estamos em Cristo Para ver se estamos no mundo Mas na verdade Não tem muita diferença É tudo igual Eu já ouvi inclusive Pessoas dizerem Várias vezes Que agora que nós estamos em Cristo Nada é profano Que é saco Não meus amados Não é Cuidado com essas ideologias Cuidado com esses pensamentos Irmãos Aqui está toda a boa cor Está tudo igual Isto é errado Isto está certo O mundo já é maligno Eu trouxe uma cor amarela Para parecer assim Uma coisa meio amarelada Meio estranha Nada com a cor amarela Que é minha cor preferida Mas a cruz Ela se subsaia Aquele que está em Cristo Ele não está igual ao mundo Ele não está igual ao ambiente À volta Ele está diferente Ele está em Cristo Jesus Ele tem marcas de santidade E ele vê essa glória De Deus Ele não precisa se perguntar A si próprio E se está salvo Porque ele vê marcas reais No seu caminhar Na sua vida No seu falar E ele busca a Deus E ele quer orar E ele deseja a sua palavra E ele nega-se a si próprio Para obedecer a Deus Porque ele ama a Deus E essa pessoa está salvo É assim que eu sei Que eu sou salvo A nossa fé não é uma fé Uma coisa abstrata E estranha Que ninguém sabe Às vezes nós ouvimos Pessoas falar da fé E falam de uma coisa Que parece que a gente Não entende bem o que é Parece um fenómeno Desta terrestre A fé Está uma coisa abstrata A salvos Visível Notória Eu sei que eu sou salvo Porque eu vejo marcas Do que eu creio A fé Está marcada na minha vida Não porque eu acredito Só Mas porque eu acredito Provo, experimento E vejo Esta manhã choveu Choveu? Quantos vocês sabem Que choveu? Uma das características Que você viu Que choveu É que você molhou O chocão aqui Você viu água na estrada E pôs o pé E só picou-se Assim é a vida Do Cristão Ele sabe Que está salvo Porque ele vê coisas Há coisas Que acontecem Na sua vida Não é visões Desta terrestre Não é visões Desta terrestre É coisas palpadas Na sua vida Mudando E sendo agradáveis A Deus Nós precisamos terminar Mas eu vou terminar Com esta frase Do pastor Paulo Osso Que eu gosto muito Eu ia pedir Se eu estive Queria ler em inglês Ou algo Por favor Consegue ler Eu vou dizer Uma das grandes evidências De que foste Verdadeiramente salvo É que Deus Não te permite Falte a falso Segundo o que a tua carne Deseja falar Ou te vistas De forma Que o mundo Quero que tu te vistas Ajas como o mundo Seis como o mundo Fales como o mundo E ouças O que o mundo Ou ouve Está fiel à tradução Gente, o pastor Paul Osso Era muito aqui dentro do visto Hoje nós vivemos um ministério De pessoas que parecem com o mundo Fazem tudo o que o mundo faz Não, não, não Não, não, não É o passado Não, não É o passado É ele É ele É ele Não, não Não O pastor Paul Osso O pastor Paul Osso Ele era muito Cheio de ministro Irmãos Na necessidade Que nós temos De ser diferentes No mundo O salvo Ele era generalmente salvo Porque ele é completamente O oposto Não Eu não vejo Essa é a diferença Perto da minha casa No pai deste Para desta Tem o rio E nós passámos Por cima do rio E na altura da primavera E no outono É bem claro Porque É no verão também Agora no inverno não se vê Mas no verão É no outono É muito claro Tem uma borda do rio Que é cheia de lama Tem muita lama Mesmo lama Vê-se que eu estou Deu na minha ave Na borda do rio Eu gostava Ao raio Eu fizera a parede Aquilo que fica cheia de lama E temos um pássaro Que chama-se garça Uma ave Não é um pássaro Uma ave Todo mundo sabe o que é garça A garça do animal Que tem as pedras Muito branco E é Muito branco E é incrível É uma coisa Passa naquele local E você vê Claramente Aquele animal No meio daquela lama E você vê que eu estou No meio da lama E eu não tenho sujado Você não consegue O animal está de frente Você não dá Alburgo E vai ficar igual Eu não vou lá na lama Não vou ficar tudo Eu não vou ficar igual A garça É que você está na lama E não suja E come da lama Viva no meio da lama Mas não suja Não se contamina Irmão Esse é um salvo Você vive num mundo Que é um salvo Carro Se você é um gordo Você é tipo Caidora Você vai se doar A lama Está igual Você parece A nossa pasta no mundo É igual ao mundo Mas você é um salvo Você é uma garça Você vive no meio do mundo Você participa Você vai no supermercado Que o mundo vai Você está no mundo A palavra de Jesus Não quer que o estilo Do mundo Mas que o mundo me roubou Mas não tem nada Contamina a sua veste A sua veste é branca A sua forma de viver É clara Ela é santa Ela é sacra E ele se agrada É assim que eu sei Que eu sou salvo Porque aquele que está À minha volta É diferente do que eu sou Eu não me roubo Eu não sou porco Eu sou a garça É que não me deixes Contaminar Aliás Mas tudo que eu estou a dizer Aqui quando eu digo Eu, eu, eu É porque isto é Claramente pessoal Quando eu digo eu É cada um de nós Ok? Vocês entendem que o pastor O pastor não veio aqui Dizer que eu Que é diferente Não, eu quero você Entenda porque Eu estou a usar a palavra Eu nesta pregação O eu aqui Representa cada um de nós A pensar isto Não é? E eu que sou diferente Isto é para todos nós Nós precisamos ser garças Viver no mundo Mas é Deus de misericórdia Deus ajuda-me Deus ajuda-me a santificar Ajuda-me a ser diferente Salva-me a alma Mostra-me Claramente as evidências Da graça Na minha vida Não da graça Da graça Na salvação Mostra-me Essas evidências Da minha vida Para que eu possa Viver agradável a ti Para que eu possa Olhar para mim E saber Que eu sou verdadeiramente salvo Essas são as marcas Da verdadeira salva E a vida E enfrenta o mundo Calama a Deus E ora a Deus E voa-se por coisas De Deus Seja na casa do Senhor Ora o Senhor E procura ler a sua palavra Mais para que você possa Ter estas evidências Na sua vida Fomos salvos Para representar Cristo em nós O nosso viver No nosso andar E no nosso caminho Vamos orar Vamos orar Piano Senhor Deus Obrigado Senhor Deus Por favor A todos Eu podo E te pedimos Oh Deus Nesta manhã Que o teu favor Esteja sobre As nossas vidas A tua palavra Tenha a palavra As nossas profissões Senhor Dá-nos Senhor Graça Ajuda-nos A alcançarmos No mal Ajuda-nos A viver Segundo A tua santidade A tua glória E a tua necessidade Nós possamos Adorar o teu nome E servir-te Oh Deus Tenha misericórdia E ajuda-nos A que te louvamos E venderemos Para tudo sempre Em nome de Jesus Amém